Boa tarde malta Hoje é mesmo a curta de uma curta mas achei super interessante este posicionamento do Corinthians de Vitor Pereira que foi campeão aqui em Portugal com o Porto posicionamento muito inteligente na marcação de uma grande finalidade acho que isto vai pegar moda pois há muitos ressaltos que vão que vão para os lados o guarda-rentes normalmente está o defende para o lado ou mesmo uma bola que vai ao posto e os jogadores estando ali podem conquistar um ressalto e criar perigo de novo obviamente tem que estar atrás da linha da bola para não ser fora de jogo que um dos jogadores não penso que ainda tem treino suficiente visto que me parece que está fora de jogo mas enfim, isso não é um detalhe a ideia parece muito interessante gostei, acho que é um coisas destas é que valem a pena ser faladas no futebol um abraço para todos